Galera, iniciando a nossa gravação, bom dia novamente, sejam bem-vindos ao meu mundo. Galera, como dito na aula passada, eu falei que a partir dessa aula nós estaríamos entrando num conteúdo um pouquinho mais corporativo, né? Mais utilizado dentro das empresas, tá? Tá? Bom, o tema da aula de hoje é trabalhar com gráficos, certo? Então a gente precisa entender o que é um gráfico. Bom dia. O gráfico, gente, nada mais é do que um desenho, tá? Só que esse desenho, ele representa algum tipo de informação, certo? Se vocês acompanham os noticiários, a gente está em época de eleição, né? Prefeito e vereador. O pessoal já está falando de pesquisa. Se a gente voltar um pouquinho, um assunto que não deixou de ser atual, a gente tem lá a questão do vírus. De quantos foram infectados, né? No país, no mundo. Então tudo isso, quando a informação acaba sendo numérica, a gente pode representar essa informação para que ela possa ficar mais agradável de se enxergar, mais agradável de se fazer a leitura, utilizando o recurso gráfico. Tudo bem? Então, vamos ver, vamos trabalhar, vamos aplicar aqui os gráficos hoje. Vamos lá. Bom, tema de hoje... Para trabalhar com gráficos, a gente pode usar o layout em branco, tá bom, gente? Pega lá o layout em branco. Os gráficos estão aqui na guia inserir, tá bom? Então a gente vai clicar aqui na guia inserir, para começar a trabalhar com os gráficos. Em inserir, a gente tem aqui a opção gráfico, tá bom? Então, coloca o slide em branco, vai lá na guia inserir, escolhe a opção gráfico. Tudo bem? Quando você começa a trabalhar com gráfico... A gente precisa fazer algumas análises. kommer o vídeo até os lágrimas... Como você pode fazer imagem? Ou seja, não vamos ver, mas vamos fight nós tornar pra eles... 떡as. Quantoilight é o nosso canal? Minha vasos de novo já foi criado. tá gente tava respondendo uma mensagem aqui de um aluno da turma então primeira coisa você precisa analisar os gráficos o gráfico gente, ele é que nem roupa né a mulherada sabe do que eu tô falando né nem sempre você vai usar o mesmo estilo de roupa pra diversos eventos então pra cada evento, cada situação você usa uma roupa a rapaziada também tá então o que acontece, o gráfico também como ele é uma roupagem como ele é uma roupagem para para dados a gente precisa primeiramente entender o tipo de dados que você tem pra aí sim você pensar qual é o gráfico que você vai usar existem alguns gráficos que eu costumo falar que é o gráfico do pretinho básico sabe aquele que você pode pôr que não vai errar nunca um deles um deles é o de coluna esse gráfico você pode usar pra qualquer tipo de informação que não tem erro tá então você vai escolher o gráfico a gente vai conhecer um por um tá gente são vários aqui cada um é utilizado de uma forma mas aqui o de colunas você tem alguns tipos de visualização dos dados que estão aqui na coluna tá bom? então você pode escolher ele 3D ou não indiferente do modelo que você escolhe depois a gente consegue alterar não tem problema nenhum então escolhe o gráfico depois que você escolheu o gráfico você clica em ok tá você clica em ok depois que você clicou em ok depois que você clicou em ok ele vai te dar aqui uma tabela vai te dar uma tabela e ele vai te dar aqui o gráfico só que essa tabela a informação que tá aqui é uma informação inicial tá inicial essa informação é só pra você ter a base de como você vai colocar a informação do seu gráfico então aqui nesse tipo de dado nesse tipo de tabela é eu posso criar um boletim eu posso criar um controle de gastos mensais eu posso fazer aqui é seguindo o exemplo lá do do covid né número de infectados né número de acitomáticos tá então a utilização dele ela pode ser muito muito ampla então o que que eu vou fazer aqui ah ressaltando uma coisa gente essa tabela aqui está sendo vinculada juntamente juntamente pelo excel por que o gráfico ele não é um recurso do powerpoint o gráfico ele é um recurso do excel da planilha eletrônica só que como os programas eles trabalham interligados ele me permite gerar essa janela aqui junto tá então está havendo um vínculo de programas do powerpoint e do excel que é uma planilha eletrônica tá bom então vamos lá vamos seguir aqui um exemplo básico né de notas geografia matemática história Maria Antônio Pedro João o que eu acabei de fazer aqui gente eu substituí a base que ele estava aqui mas professor mas no colégio não tem só essas matérias e numa sala também não tem só quatro alunos né não tem problema você clica do lado aqui ó e começa a colocar as outras matérias percebam que eu estou colocando a informação ela vai se ampliando e o meu gráfico aqui também vai aumentando tá e os nomes é a mesma coisa você muda aqui você vai acrescentando e aí aqui os valores você altera tô colocando qualquer valores aqui tá gente só pra gente poder opa e aí o que eu acabei de fazer eu acabei de fazer Eu fui colocando as informações aqui e ele vai me alterando aqui embaixo. Depois que você colocou o gráfico, você pode fechar aqui, tá bom, gente? Pode fechar aqui. Fechou aqui, vai voltar aqui para o slide. Percebam que aqui eu tenho o nome e aqui embaixo eu tenho a legenda. E cada nota da legenda tem uma cor diferente, tá? Aí você pode aumentar, porque isso daqui é uma imagem. Você pode estar aumentando aqui. E aí você pode colocar o nome. Aí o gráfico, ele te dá duas guias. A guia designer e a guia formatar. Na guia designer, você tem toda a parte visual do gráfico. Toda a parte de estética. E na guia formatar, você tem a parte de cores. Formatar o texto, cor, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns modelinhos prontos. Pode escolher. Você tem aqui as cores que você pode estar alterando. Tá vendo? Você tem um layout. Tem vários layouts. Você pode escolher o melhor layout para você. Precisa editar. Precisa editar o gráfico. Vem aqui em editar dados. Aí ele vai abrir de novo aquela planilhazinha. E aí você pode editar todos os dados que estão no seu gráfico. Tudo bem? Não gostou do gráfico? Vem aqui e clica em alterar gráfico. Aí ele vai te dar de novo aquela tela inicial. Eu quero usar o de linha. Aí eu tenho aqui alguns modelinhos do de linha. Ok. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é um outro formato de gráfico. E aí você também tem o layout lá do gráfico. Tem as cores. Tá vendo? Pode escolher o melhor gráfico que se adequa à sua situação. Continuando aqui, você tem o de barras. O de barras, ele é semelhado ao de colunas, só que as informações ficam deitadas. Muito utilizado no exemplo que eu dei, época de eleição. Aí mostra lá, né? Margem de erro, né? Intenção de votos, brancos, nulos. Então, tem aqui. Tá? Pra esse tipo de gráfico, ou melhor, pra esse tipo de informação que eu tô colocando, a gente consegue trabalhar colunas, linhas, barras, área, dispersão. É o que a gente consegue trabalhar. Caso você queira usar, por exemplo, um gráfico chamado gráfico de pizza, A informação, ela muda um pouco, tá? Vamos entender. Percebam que aqui eu só tenho duas colunas. O que eu consigo analisar aqui, gente? Você consegue analisar uma situação em específico. E essa situação, ela está dentro de uma totalidade. De uma totalidade. Então, por exemplo. Conta, conta, conta de água. Conta de água. Aqui eu posso colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Posso colocar todos os meses. E aqui eu posso colocar o valor. Percebam que os valores, ele foi me alterando aqui, as fatias. Se eu colocar o ano todo, junho, julho, agosto, setembro, setembro e outubro. Pergunto para vocês. Qual que é a totalidade do meu gráfico? Dentro dessa análise. A totalidade do meu gráfico são o que? Os meses do ano. Entendeu? A totalidade, a área total do gráfico está relacionado aos meses do ano. E o que ele pegou? Cada fatiazinha dessa pizza corresponde a um mês. E aí você tem aqui o mês que você gastou mais, o mês que você gastou menos. E aí você tem o layout de gráfico. Você, por exemplo, pode colocar a porcentagem. Vou aumentar aqui o tamanho do texto. Para a gente poder enxergar melhor. Então aqui, por exemplo, a gente consegue analisar qual situação. Que março, dentro do meu consumo que eu tive no ano, eu gastei 1% somente. Eu tive 1% do meu gasto. Aonde eu tive o maior gasto? Eu tive o maior gasto em agosto, maio, abril, junho, outubro e setembro. Junho não, né? Deu para entender? E aí você consegue ver, pô, o que aconteceu em abril que eu gastei mais água? O que aconteceu em maio que a gente gastou mais água? Deu para entender o porquê que o gráfico é importante? Ele é importante para que a gente possa fazer esse tipo de análise. Quando alguém na empresa quer saber como que está o resultado da empresa, ele avalia esses números. Ele avalia um gráfico. Logicamente que o de pizza, ele é para uma análise, como eu disse. Você tem o de colunas, que é outra análise. E assim vai indo para cada gráfico. Certo? E aí? Você tem toda a formatação. Você tem os designers que você pode alterar. Você vai tornar o seu gráfico mais atrativo visualmente. Que nem hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu estava assistindo o Bom Dia São Paulo lá, né? O SP São Paulo, enfim. E estavam falando sobre a água. Falando que hoje começou o ano hídrico. E aí a Sabesp tem um gráfico lá, de todos os anos. O ano que choveu mais, o ano que choveu menos. Tudo isso em um gráfico. Qual é o gráfico que eles estavam usando naquela situação? Eles estavam usando um gráfico desse aqui, ó. Um gráfico de coluna. Estavam usando um tipo de gráfico assim. Só que aqui, na verdade, é que eu coloquei conta de água, né? Sem querer. Mas lá, o exemplo acabou coincidindo. Lá eles estavam usando a questão da água. Nos mananciais, nas represas. Como que estava. Tá bom? Porque eu falo que a gente tem que economizar que... Tá feia a coisa. A água tá acabando. Gente. Até aqui, alguma pergunta com o gráfico? Aonde que a gente tem que se preocupar na hora do gráfico? Lembrando. Pra você inserir o gráfico. Vai lá no inserir. Gráfico. Você precisa se preocupar com a informação que você vai inserir lá. Por exemplo, na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai usar a apostila. Todo mundo tem o material lá. Na apostila, ele tem lá umas tabelas. Tá? No seu material digital. Você tem umas tabelas. Então, você vai olhar a tabela. Né? Vai olhar a tabela. E você vai escolher, com base na informação que está lá na tabela, o melhor gráfico. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico lá, que o melhor gráfico a ser utilizado é o gráfico de pizza. Por quê? Porque eu vou trabalhar com votos. Então, a gente tem aqui, votos. E a gente tem lá, sei lá, o candidato A, o candidato B, C, D, E, F, G, H, I, J. Né? E aí, você tem lá os votos. Intenção de votos. Colocou a informação, as informações, escolheu o gráfico primeiro, colocou as informações, você vai formatar, vai escolher o melhor layout para esse gráfico. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um gráfico de votação. Não ficou legal, escolhe outro, não tem problema, tem vários layouts aqui. Cores, né? E layouts. E aí, você vai aplicar a melhor formatação. Tá vendo? Você vai escolher lá, vai formatar e vai colocar o que melhor se adequa lá. Então, aqui, a gente pode analisar que o candidato C é o candidato que tem a maior probabilidade de ganhar uma votação. Tudo bem? E aí, gente, você pode formatar, lembrando, você tem a guia designer e tem a guia formatação. Você pode trabalhar o tamanho por aqui ou de forma manual, clicando aqui, nas setinhas, aí você pode aumentar ou diminuir. A gente tem aqui o estilo das letras, né? você pode colocar a sombra no texto. Tá vendo? Pode mudar a cor da letra. Preenchimento, pode colocar uma cor de preenchimento no fundo. Não quer uma cor? Quer um degradê? Põe um degradê. Não quer o degradê? Quer uma textura? Põe uma textura. Não quer uma textura? Quer pôr uma foto? Vai lá e pesquisa uma foto. Então, você tem a possibilidade aqui de trabalhar aqui. Aqui são os contornos, né? Você pode colocar um contorno no gráfico, né? Aqui você tem algumas formatações prontas. Você pode escolher essa formatação pronta. Certo, gente? Então, aqui a formatação você vai formatar de uma forma diferenciada, de uma forma um pouco mais particular, individual do que realmente de uma forma coletiva, tá? O exercício que a gente vai fazer vocês vão ter que criar quatro gráficos. Quatro gráficos. Tá? No primeiro slide, seguindo o padrão, põe o título, põe lá seu nome, põe lá a turma, e põe a data. Tudo bem? Pessoas, vocês querem perguntar alguma coisa sobre o gráfico? todo mundo conseguiu entender aí, legal? É importante que não fique nenhuma dúvida por quê, gente? Porque a gente vai trabalhar com gráfico durante algumas aulinhas, tá? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar com tabelas. e essas tabelas a gente depois vai criar um gráfico com elas. Tá bom? Então, gráfico, recapitulando, é a parte visual de algum tipo de informação. tudo bem? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida podem perguntar, tá bom, gente? Enquanto isso, eu vou parar aqui a gravação para poder publicar o vídeo para vocês. a gravação e alex. Obrigado.